Bom, tá aparecendo pra você, Elayne, a tela do cachorrinho aí? Tá. Tá, então vamos começar. Ó, essa aula, na realidade, ela tinha ficado muito longa. Ela era espelhos planos e espelho esférico. Aí, o que eu fiz? Eu dividi em duas partes. Primeiro, vamos trabalhar espelho plano. Vamos fazer alguns exercícios de aplicação do espelho plano, né? Se der por volta das 10 horas aí e tal, 10h15, tá de bom tamanho. Aí, na semana que vem, eu entro com o espelho esférico, tá? Agora, se de repente render a aula, você achar que tá bom, tá entendendo e tal... É... A Marina. Oi, Marina. Aí, se você achar que tá entendendo, então a gente pode continuar espelho esférico também, tá? Oi, Marina, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo. Saudade de vocês. Saudade. Ah, eu ia perguntar, tá? Tadê, Aline? Tá chegando aqui. Não morre mais. Aí, vamos lá. Então, ó... Oi, Aline, tudo bem? Não morre mais. Eu ia perguntar, tá? Tadê, Aline? Aline, você fica com a entrada. Bom, gente, ó. Então, eu tô gravando a aula, vamos começar agora, tá? Vou chegando mais gente, eu vou liberando aí. Como eu estava falando pra Aline, essa aula era espelhos planos e espelhos esféricos. Só que, a parte de espelho plano, ela fica relativamente tranquila. Mas, depois, espelho esférico tem muito detalhe. Então, eu tô optando por fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar espelhos planos, ok? Depois, eu separei alguns exercícios básicos aqui de espelho plano, tá? Aí, depois, nós vamos ver o horário, se compensa, de repente, eu tô dando conteúdo de espelho esférico pra vocês e depois trabalhar numa outra aula. Tá bom? Posso? Pode. Então, vamos lá. Ó, espelho plano. Pra você trabalhar espelho plano, o que é necessário? Você conhecer os tipos de reflexão que existem. Tem a reflexão que a gente chama de regular e a reflexão que é difusa. Aí, você levanta a mão e pergunta assim, Davi, o que é reflexão? Reflexão luminosa é o fenômeno pelo qual a luz incide numa superfície, que a gente chama de superfície refletora. Então, aqui você tem os raios luminosos representados por uma retinha. Isso eu trabalhei semana passada, tá? Então, eles incidem na superfície. Aqui, vamos supor que eles estejam se propagando no ar. Ele bate na superfície e é devolvido para o ar de novo. Então, reflexão é quando a onda, né, que no caso aqui é a luz, incide numa superfície e é refletida de volta para o meio de origem, tá? Então, aqui, se era ar, ela bateu na superfície e foi refletida de novo para o ar, tá? Por que que é reflexão regular? Dá uma olhadinha. Ó, antes, os raios eram todos paralelos, não era? Bateu na superfície e continuam paralelos de novo, tá? Então, esse tipo de reflexão é o que a gente chama de reflexão regular. Esse tipo de reflexão acontece no espelho, tá? O espelho plano fornece reflexão regular. Tanto é verdade, por exemplo, que se eu pegar um espelho, se nós estivéssemos na sala de aula e vamos supor que a Marina estivesse na minha direita, a Aline na esquerda, a Elaine no meio da sala e a Silvana mais no fundo. Se eu pegasse um espelho plano e pedisse para vocês falarem para mim o que vocês estão vendo, a visão da imagem seria diferente. Depende do posicionamento que a pessoa está. A Aline enxergaria uma imagem refletida, a Marina outra, a Silvana outra e a Elaine outra, tá? E uma característica da reflexão regular é que a gente não enxerga a superfície que está refletindo. A gente enxerga a imagem. Como assim eu enxergo o espelho? Não, você enxerga a imagem que ele está refletindo. Tanto é verdade que é muito comum em loja que tem espelho grande, assim, em banco e tal, eles colocarem uma faixa mais ou menos a 1,70m de altura. Vocês já viram isso? Para evitar da pessoa não dar topada no espelho, porque senão ela acha que é uma porta que tem ali, tá? Reflexão regular. Agora, olha a diferença da reflexão difusa. O feixe incidente de luz está tudo paralelo, correto? Aí, olha o que acontece. Vai um para cada lado, tá? Essa reflexão difusa que é a responsável por a gente enxergar tudo o que está ao nosso redor. Por exemplo, quando você está na sala de aula, imagina vocês quatro aí, cada uma está numa posição na sala de aula. Eu pego e escrevo, desenho lá, uma letra D, de dado. Todas enxergam, não enxergam? Independentemente de onde a Aline está sentada, Silvana, a Marina, a Elaine, desde que veja a lousa, é claro, né? Olhando para a lousa, todas vão enxergar. Por que está acontecendo isso? Porque a luz está batendo ali, por exemplo, naquela letra que está aqui e está sendo refletido para todos os lados, tá? Então, nós enxergamos o mundo inteiro ao nosso redor por causa da reflexão difusa, tá? Bom, o que é o espelho plano? O espelho plano é uma superfície plana com alto poder refletor, tá? Então, o que acontece no espelho plano? Esse raio que atinge ele aqui, a gente chama de raio incidente. RI, tá vendo? Raio incidente. Aqui, normal, é uma linha imaginária que a gente traça aqui que forma um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. Então, nesse ponto aqui, ó, onde o raio incidente está tocando o espelho, a gente traça uma linha imaginária aqui chamada de normal e ela tem um ângulo de 90 graus. O raio que é refletido, a gente chama de RR, que é raio refletido, tá? Vamos lá. O ângulo que o raio incidente forma com a normal, a gente chama de I. O que que é I? Ângulo de incidência. O ângulo que o raio refletido forma com a normal, a gente chama de R. E é ângulo de reflexão, tá? Então, tá lá, ó. Raio incidente, é esse que incide no espelho. Raio refletido, é o que o espelho reflete. O I é o ângulo de incidência. E o R é o ângulo de reflexão. Aí vem as definições. RI, RR e normal são coplanares. O que que significa coplanar? Você tem o plano, por exemplo, o plano de uma folha. Se eles são coplanares, todos eles estariam contidos no plano que a folha determina. Entendeu? Ficaria assim, ó. Deixa eu voltar pra vocês aqui. Peraí, peraí. Eu paro, mas eu volto. Ó, tô me enxergando aí, né? Tá. Então, o que que significa coplanar? Aqueles três raios que eu mostrei lá, o RI, o RR, o que incide, o que reflete, e a normal, eles ficam no mesmo plano. Plano da mesa, plano da folha, tá? É, vamos continuar. Ok. E o ângulo de I, o ângulo de incidência, é igual ao ângulo de reflexão. Tá legal? Esse ângulo aqui, se ele medir 30 graus, essa medida daqui é até normal. Do raio refletido com a normal, também vai ser 30 graus. Tá? Sempre. Ok? Formação de imagem. Então, vamos supor. Eu tenho aqui a trindade, a marina trindade aqui, olhando no espelho. No espelho plano. Tá legal? Tem um objeto pontual aqui, ó, na forma de ponto. Pontual significa que ele não tem dimensão. Tá? Como é que ela vai ver a imagem dele? Ó, se o objeto tá aqui... Opa, desculpa. Ó, se ele tá a uma distância D do espelho, Como é que eu posiciono a imagem dele? Eu pego uma perpendicular, E se aqui, por exemplo, tem 10 centímetros, Eu jogo daqui pra cá 10 centímetros. Então, o que que acontece? A marina, ela tá vendo a imagem ali, ó. Olhando nesse tracejado aqui, Ela acha que essa imagem tá aqui. Que tem alguma coisa aqui. Mas, na realidade, ela tá sendo enganada Pela reflexão do raio luminoso. Ele tá fazendo isso, ó. Ele tá batendo no espelho E tá vindo na direção do olho dela. Então, ela acha que tem alguma coisa ali. Mas não tem nada. Por isso que essa imagem, Depois nós vamos ver mais pra frente, Ela é chamada de imagem virtual. Virtual, existe imagem real e imagem virtual. O que que é uma imagem virtual? É a imagem fornecida pelo desvio da trajetória do raio de luz. A gente acha que tem alguma coisa ali. Mas, na realidade, não tem. Tá? O objeto, na realidade, tá aqui, ó. Onde tá marcado? O objeto aqui, ó. Só que você acha que tem alguma coisa de cá. Tá bom? Corpo extenso. Vamos supor que você coloque um F. Se liga nisso daqui. Lembra que esse ponto aqui, A distância dele ao espelho É a mesma distância Do ponto da imagem ao espelho? Então, o que que vai acontecer? Quando você pega uma letra F como essa, Todos os pontos dela Vão ter imagem desse lado aqui Equidistantes. Então, aqui eu tenho o objeto. Aqui eu tenho a imagem. Tá? Então, observa o seguinte. Se dessa pontinha direita do F Até o espelho tiver Oito centímetros, Dessa pontinha correspondente a ela ali Também vai ter Oito. Se daqui, Dessa quina aqui Tiver Vinte centímetros Até o espelho Do espelho até essa quina aqui Também vai ter Vinte. Por isso que a imagem Fica Não é invertida não, viu pessoal? Por isso que essa imagem É chamada de imagem Reversa. Ou se você quiser falar difícil Enantiomorfa. Como assim? Se ela fosse invertida Ela estaria de cabeça pra baixo. Ela é reversa. Vocês já devem ter visto isso? No capô De carro de polícia No capô De ambulância. Né? Por que que fica escrito Daquele jeito? Porque Se você pega E quando O carro de polícia Tá atrás de você E você É E buzina Você vai olhar No retrovisor Então se ele tá escrito Polícia Na forma reversa Aqui Você vai enxergar Escrito corretamente Entenderam? Deixa eu ver Se eu consigo Compartilhar A minha tela Aqui Pra gente fazer Um exemplo Aqui Pera aí Opa Apresentar agora Tela inteira Essa tela Mesmo Tá Vocês tão vendo A minha folha Aqui Né? Bom Vamos ver Agora Né? Tá vendo Meus dedos Aí Né? Então Imagina o seguinte Ó Eu tenho Aqui Quando eu Faço Assim E faço Esses risquinhos Aqui Significa Que desse Lado Vai formar A imagem Desculpa Desse lado É o objeto É onde eu Vejo a imagem E a imagem Aparentemente É formada Do outro lado Correto? Então Vamos supor Que eu Escreva Assim Ó Ó A Aline Tem uma camiseta Com o nome dela Escrito Aline Quando ela Olha no espelho Que ela tá Se preparando Pra vir pra escola Aqui Não fica desse jeito No espelho Vai ficar assim Ó Qual que é A letra Que tá mais Próxima Do espelho Não é o E? É E a parte Do E Que tá mais Próxima Não são Esses pontinhos Aqui Então Ficaria Assim Ó E O N O N Vai ficar assim Quando eu Quando eu olho Quando eu olho no espelho Apareça o meu nome Escrito Corretamente Quando eu olho no espelho Como é que tem que estar Na minha camiseta? Vai ter que estar assim Né? Por que? Se eu escrever diva Diva de aqui Ó Né? De forma reversa O espelho vai mostrar Assim Tá? Por isso que você vê É Pra enxergar Polícia Que foi o exemplo Que eu dei No capô do carro Vai estar escrito assim Ó A I C I L O P Vai estar escrito Desse jeito Porque quando você olhar Se tá desse jeito É Desculpa Eu inverti Se tá desse jeito Do lado de cá Perdão Quem sabe Como diz o Faustão Quem sabe Faz ao vivo Né? Ó Se tá escrito Assim No capô A hora que você olha No espelho Vai ficar de que jeito? O Polícia Entendeu? Tranquilo, pessoal? Vamos voltar lá Ok Continuando, então O objeto Tá aqui A imagem é Reversa Tá legal? Uma outra coisa Que pode acontecer Tem um exercício Que nós vamos fazer agora É o campo visual Do espelho Como é que eu faço Pra Saber Qual Qual é o campo visual De um espelho Tá? Voltar aqui Cadê eu? Aqui Voltei Seguinte Vamos supor Ah Achei Tá aqui Deixa eu acender A luz Desse negócio Aqui Ó Agora clareou O trem Aqui Vamos supor Que você tem Um espelho Aqui Correto E a Silvana Tá aqui Ó Aí Vamos supor Que tenha Uns pontos A C B D E Aí a pergunta É o seguinte A Silvana Olhando nesse espelho Quais desses pontos Aqui Dessas letras Que ela consegue enxergar Correto? Então a gente Pra definir o campo visual Que esse espelho fornece A gente faz assim Ó Você dá uma prolongadinha No espelho Correto? Aí você vai fazer o seguinte Ó Você mede a distância Da Silvana Ao espelho E vai jogar pra lá Então aqui Por exemplo Eu fiz meio Na raça aqui Mas deu Se eu soubesse A confusão Que tá aqui Deixa eu tirar As coisas de cá Uma bagunça danada Essa mesa aqui Ó Então aqui Por exemplo Tem 3 centímetros e meio Então eu vou jogar 3 centímetros e meio Pra cá Aqui ó Ok? E vou chamar De S' Então como é que faz Pra definir o campo visual Agora Naquele ponto ali Ó Tem um ângulo De 90 graus Aqui Eu medi Aqui tinha 3 e meio Eu coloquei aqui 3 e meio Também Correto? Aí A borda do espelho Tá aqui ó O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Por esse ponto E vou traçar assim ó Vamos supor que assim Esses pontinhos Seriam os pontos Onde as letras estão Então o que que vai Acontecer Todas as letras Que estiverem Entre essas duas Linhas que eu tracei Nessa região Aqui ó Eu consigo enxergar Então Eu enxergaria A E A A A B A C E A E E a D Se ela tivesse aqui Fora Desse campo Aqui ó Eu não enxergaria Entenderam? Então Isso aqui É O campo visual Tá? Vamos voltar Aqui Continuando Associação Entre dois espelhos planos Pra você saber O número de imagens Formadas Né? É Algebricamente É 5 N É igual 360 Dividido por Alfa Menos 1 Como assim Davi? Imagina que você Tem aí Um espelho E tem a letra F ali Quantas imagens Vão Vão aparecer? Então ó Vamos lá Ó O ângulo É 90 graus Não é? Então aqui ó Vamos calcular Algebricamente Ó N É igual 360 Dividido por Alfa Menos 1 Alfa É o ângulo De abertura É o ângulo Entre os espelhos Né? Nesse caso aqui É 90 graus Correto? Então vai ficar assim ó N É igual 360 Dividido por 90 Menos 1 Tá? N Vai ser igual 360 por 90 Dá 4 4 4 Menos 1 Que vai dar Igual a 3 Então O número De imagens Formadas Algebricamente Nós já calculamos É quanto? 3 Vamos ver isso No desenho? Ó lá Ó Uma imagem aqui Correto? Outra imagem aqui E pela justaposição Dos pontos Nesse setor aqui Ó Vai formar outra Então Nós tínhamos calculado Vamos lá Três imagens Que tá lá ó Três imagens Correto? Alfa então É o ângulo De abertura Do espelho Tá? Esse recurso Na época Do Chapman Naquele No cinema Antigo Era muito Utilizado Pra você Multiplicar A quantidade De personagens Por exemplo Naqueles filmes Já viram aqueles filmes Do faroeste lá E tá todo mundo Brigando lá De repente Entra As meninas do Cancã Lá Fica dançando Cancã Certinho Igualzinho Você pega as oito meninas Dançando Igualzinho Às vezes Não eram oito Só não Era uma ou duas Só E o que que acontece Colocando aqui Na frente Dos espelhos Tem como você Multiplicar Dá a impressão Que tem mais Tá? Esse recurso Era muito utilizado No cinema Antigamente Antes da computação Gráfica Tá? Lá A fórmula Tá aqui Tranquilo Alfa é o ângulo Entre os espelhos Correto Moçada Tranquilo? Agora Senhoritas Vão Vão Abrir O microfone Que nós vamos fazer Together aqui agora Os exercícios Tá bom? Ok Abri o microfone Aqui Vamos Vamos ver Esse exercício Não se assuste Tá? Vamos ver aqui Calma Ó Um raio de luz Em R Incide Sucessivamente Em dois espelhos E1 E E2 E formam Entre si Um ângulo De 60 Graus Representado No esquema Seguir Neste esquema O ângulo Alfa Vale Então ele quer saber Quanto vale Esse ângulo Aqui ó Tá? Você precisa saber Duas coisas Primeiro Que o ângulo De incidência É igual Ao ângulo De reflexão Correto? Tem que saber isso Vai passar um chapéuzinho aqui E na geometria Quem sabe me dizer Quanto vale a soma Dos ângulos internos De um triângulo 180 180 180 graus Então ó A soma Dos ângulos internos Do triângulo Vale 180 Graus Correto? Então olha só O que eu vou fazer aqui Ó Eu sei Eu sei Que em 90 graus Aqui Deixa eu tentar Fazer essa coisa Não ficar muito Borrocada Aqui Ó Essa aqui é Normal Que é uma linha Imaginária Esse é o raio Incidente Esse é o raio Refletido Correto? Eu sei Que este ângulo É igual a esse Certo? Então presta atenção Daqui Até aqui Ó Vou pegar uma canetinha Uma hora Fiquei Enjoado Tem canetinha Aqui Coisa de pezinho Ó Gente Daqui Até aqui Vale 90 Graus Correto? Se vale 90 Tem 50 aqui Quanto vale esse ângulo aqui? 90 menos 50 Vai dar quanto? 40? Concorda comigo? Ó Essa régua Deixa eu pôr a régua aqui Pra você entender Ó Este ângulo aqui É 90 graus Certo? Se aqui tem 50 Aqui tem 40 Então o ângulo de incidência É 40 Como o I É igual a R Então Este ângulo aqui Ó É que ficou confuso Porque eu marquei 40 seria aqui Se daqui até aqui É 40 E o I É igual a R Aqui também vale 40 Falou? Então ó Daqui Agora olhando aqui Ó Este ângulo Com a régua aqui E a normal É 90 graus Se tem 40 aqui Quanto que tem aqui? 50 Agora Agora Associna comigo Qual vai ser o valor Desse ângulo aqui? Ó 50 mais 60 Dá quanto? Ó 50 Mais 60 graus Vai dar quanto? 110 Correto? Isso não é um triângulo? É 70 Se a soma dos ângulos internos É 180 Aqui tem 110 Então falta quanto? 70 70 Agora como você é esperta E você observou assim ó Que aqui é 50 E de cá ficou 50 Se aqui é 70 Quanto que o alfa vai valer? 70 Entendeu o que eu quis dizer? Aham Aqui no comecinho ó Era 50 Laranjinha Eu fiz pra lá 90, 40 Blá, 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 blá Ficou quanto? 50 Então se de cá é 70 Aqui vai ser 70 Então a resposta É a letra B Que dá 70 graus Entenderam pessoal? Aham Marina Aline Elayne Entendeu? Entendi Silvana tá quietinha Entendeu também? Tá bom Vamos lá Qualquer coisa me grita aí É um devia ter feito aqui em cima Mas tudo bem Ó Deixa eu pegar um outro aqui Peraí Pegar esse mais simples Porque o outro tem uma pegadinha Ó Exercício típico Fulveste Primeira fase Esse caiu na UEL Então ele fala o seguinte Um observador O Observa A imagem De um objeto P Peraí Um observador O Observa A imagem De um objeto P Refletida Num espelho Certo? A figura Mostra o feixe de raio luminoso Que parte de P Ele quer saber Qual desses caminhos aí É O O caminho Que o raio de luz Tá? Então Como é que você vai resolver Esse exercício aí? Ó Deixa eu pegar aqui Fazer um fazer Aqui É o objeto Certo? Certo? Então o que que eu vou fazer? Aqui é o espelho Ó Certo? Então eu vou pegar Na mesma linha Aqui ó Que tem O Que tá aqui na Forma 90 graus com o espelho Eu vou pegar essa distância aqui Que tá dando 2,5 Tá vendo? Daqui até aqui Tá dando 2,5 Vou jogar Aqui ó 2,5 Vai dar aqui Mais ou menos Ó Então o que que acontece? O observador Ele acha Ele tá vendo a imagem aqui ó Pelinha Então ela tá fazendo isso Ó Certo? Mas na realidade Qual é o caminho que ela tá fazendo? Ela tá fazendo isso ó Ela vem aqui B Pessoal Certo Ok Aí você fala Eu poderia ter projetado Ao invés da imagem Projetado o observador De cada área certo também? Daria ó Se você pegasse aqui por exemplo Ó Aqui Vai dar mais ou menos 1,2 Então Eu vou fazer aqui Laranjinha Opa Caiu o trem aqui Então vamos supor Que eu fizesse assim ó Põe pra cá Aí eu pego aqui 1,2 1,2 Aqui Polinha Se eu ligasse ó Ó Tá vendo que deu? O caminho deu mesmo? Aham Então seria P D Ó Tá? Ok Beleza Este 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 Eu acho que no O celular não é travado Aqui Entra aí Entra aí É que o professor com áudio na arma Ele pensa uma coisa E a mão faz outra É quase muito Ó Olha esse exercício Esse já é assim A teoria dele é simples Você tem que saber Você tem que saber campo visual Mas ele já é Já é livre assim Fulverde Segunda fase Porque Ele não tá trabalhando Só com a questão De pegar E fazer o desenho Como eu fiz aqui Tem mais coisa na jogada aqui ó Vamos ver? Ó Maria Maria Tá localizada no ponto M Deixa eu marcar ela aqui em vermelhinho Tá aqui ó Tá? E ela observa a imagem da Joana Cadê a Jo? A Jo tá aqui ó Ok? Está em J Olhando através de um espelho pano vertical Quer dizer Ela tá olhando ali E tá vendo a imagem da Joana Correto? O esquema indica as dimensões Do ambiente ao agro do espelho Tá? O espelho é esse aqui ó Tá? Maria Vai se locomover Em um só sentido Paralelamente ao espelho Sem perder A imagem De Joana Pelas dimensões indicadas Do esquema O maior deslocamento Que Maria pode realizar em metros É E agora? Vocês entenderam O que ela quis dizer? Quanto que ela pode se deslocar O maior deslocamento Que ela pode fazer Sem perder a imagem da Joana E aí pessoal? Alguém tem alguma ideia? Enquanto o professor João Água Vamos fazer o seguinte Para ela enxergar Não é a Joana que vai se mexer É a Maria, não é? Sim Entendeu? Então vamos supor o seguinte Se É uma pergunta básica Que eu vou fazer Se a Aline está olhando No espelho E vê a Marina A Marina olhando no espelho Vê a Aline também? Tá bem? Falei Essa mulher está me olhando A mulher está reparando Isso eu falei na aula passada É o princípio Da reversibilidade Dos raios de luz Quando você olha Uma pessoa pelo espelho Se a pessoa olhar no espelho O caminho é o mesmo De ir e volta Então nós vamos fazer o seguinte Eu vou determinar O campo visual da Joana Porque a Joana não vai se mexer Vai ser a Maria Então eu vou fazer assim Vai lá meu Jesus Me ajuda Ó Então eu venho aqui Vou medir a distância A distância aqui Deu um e meio Você não está vendo, né? Eu Eu andei Estou fazendo uma reforma Aqui na minha casa Está uma confusão Vamos lá A distância aqui Vocês estão enxergando a régua? Hoje a gente está, né? Sim A distância Deu um e meio Então eu vou pegar aqui Vou pegar Se deu um e meio Vai ser três aqui Essa aqui Seria a posição Aparente da Joana Então ó Um e meio aqui Um e meio aqui Agora eu vou pegar O campo visual Se a Joana Estivesse fixa aqui Então seria aqui E seria aqui Certo? Ó A pergunta foi o seguinte O maior deslocamento Que a Maria pode realizar Da posição dela Pelo que eu entendi É vir daqui Até aqui Concorda? Se ela está daqui Até aqui A Joana A enxergaria E ela enxergaria A Joana também Correto? Entenderam O que eu quis dizer? Entendi Então agora A pergunta é Qual é o maior deslocamento Que ela pode fazer? Aqui tem um peguinha, né? Cada dois quadradinhos É um metro Ela não pode ficar Na frente da Joana, né? Hã? Ela não pode ficar Na frente da Joana, né? Não, nós vamos Desprezar isso, tá? Vai desprezar isso? É, sabe? Não, porque ele não falou nada Porque esse espelho Poderia estar elevado, né? Ah, tá, sim Ele não falou nada Mas foi bem pensado O que você falou, tá? Mas como ele não deu As dimensões Da Joana Nem da Maria Nós estamos considerando Como um tempo pontual O que que significa pontual? Em forma de ponto Tá bom? Tá sim Mas essa observação Sua foi válida, viu? Muito válida Se eu tivesse dado As dimensões delas Aí a gente teria que levar Em consideração também Tá? Tá Vamos lá Ó Um metro Sim Ó Um metro Dois metros E meio Dois metros e meio A resposta Seria essa daqui Deixa eu só dar um negócio aqui Essa é a Eu tô Vamos ver Só o que ele fez aqui Isso Ó A resposta Eu tava olhando o GABA aqui A resposta deu E É isso mesmo Esse exercício Eu não tinha feito Tá? Então A resposta é Dois e meio Por que Que eu fui olhar Essa resposta? Porque Essa questão Ela Ela daria Por exemplo Recurso Né? Porque Ele Ó Ele deveria ter falado Assim ó A partir da posição Que Maria está Qual é o máximo De blocamento Que ela pode fazer? A resposta é Dois e meio Mas foi isso Que ele perguntou? Não Olha só O maior Deslocamento Que ela pode Realizar Por quê? Se ela vier aqui Por exemplo E andar Isso tudo Né? Seria o maior Deslocamento Possível Ela sai ali Pega esse canto E anda aqui Aí a resposta Não seria Dois e meio A resposta seria Três e meio Entenderam Entenderam O que eu quis dizer? Sim Faltou no português Aqui Eles terem falado Assim ó A partir Da posição Inicial Da Maria Qual é o máximo Deslocamento Que ela pode fazer? A resposta é essa Mas do jeito Que está ali Se eu tivesse Marcado Três e meio Varia certo Eu falaria Olha Ela vem aqui E anda daqui Até aqui Três e meio Entenderam? Entendi Acabaria Um ponto Uma questão Como essa Tá? Este daqui Este daqui É muito manjado Ó Um menino Fica parado Em relação ao solo Vê sua imagem Refletida no espelho plano Colocado na traseira Do ônibus Quer dizer Tem o ônibus aqui Colocaram Um espelho Atrás dele aqui Tá? Se o ônibus Se afasta Com velocidade De dois metros Por segundo O módulo Da velocidade Da imagem Em relação ao solo Ó É O que vocês acham? Dois metros Por segundo É a velocidade Do ônibus Para lá Ó Qual que é o módulo Da velocidade Da imagem Em relação ao solo A tendência Como o espelho Tá cruzado No ônibus E o ônibus Tá a dois metros Por segundo A tendência Da pessoa É matar Essa resposta Aqui Dois metros Por segundo Tá? Só que vai acontecer Uma coisa aqui Eu vou tentar Fazer um desenho Para você entender Ó Imagina que você tem Essa situação Você tem o espelho E Tá? E aqui ó A um centímetro Eu vou colocar o objeto Assim Uma setinha Tá? Aqui é um Um centímetro Viu na minha régua aí? Eu pus um centímetro Ó Onde que a imagem Desse objeto Vai estar? Um centímetro Depois Do Do traço A direita Do espelho Ali um centímetro Certo? Isso Agora E tem o mesmo tamanho Viu? Eu tô errando Eu tô errando aqui Com o meu jeito bruto Agora é o seguinte Ó Se eu pegar E colocar Uma nova posição Aqui ó É um ó Dezoito pra vinte São dois Aonde que a imagem Vai estar? Se eu pegar Esse aqui O objeto E jogar pra cá Aonde que a imagem Vai estar? Ó Agora tem Um Saiu O objeto Saiu daqui E veio pra cá Ó Onde que a imagem Dele vai estar agora? Uma imagem É dois? Então vai estar dois Não vai? Vai estar aí Aqui ó Presta atenção Na pergunta Que eu vou te falar Olha essa cara Eu afastei O objeto Quantos metros? Não foi um? Quanto que a imagem Se afastou do objeto? A mesma coisa Não Um aqui E um aqui Apostou quanto? Dois Dois Por exemplo A distância Entre eles dois Era quanto? Era dois metros Quando eu joguei Dois aqui A distância Passou a ser quanto? Quatro Né? Um mais um Mais um Mais um Tá entendendo? Entendo Então o que está acontecendo Aqui ó Ele é sacana Ele falou assim O módulo da velocidade Em relação ao solo Só que ele fala Que o menino está Parado Em relação ao Solo Então significa o que? Se a cada Dois A cada segundo O ônibus anda dois Pra lá A imagem anda dois Por outro lado Também Então a velocidade De afastamento É o dobro Então vai ser Ao invés de dois Méticos por segundo A imagem dele Vai estar se afastando Do chão E dele também O dobro Que é quatro Méticos por segundo Entenderam? Uhum Ok Sesgran Rio Agora o professor Vai tomar água de novo Pra cuidar dos rins dele Pensa aí Qual é a resposta desse É fácil Vamos lá Aqui você tem um objeto Como vai ficar a imagem Desse lado aqui As alternativas estão aqui Lembra do Davi Lembra da polícia Letra B A letra B Letra B Quem falou? É Ó E tá certo sim Se você analisar aqui Ó Esse não é o ponto Mais próximo Então ele vai estar aqui Esse ponto é mais distante Ele vai estar aqui Então Esse objeto vai estar Mais ou menos assim O que se parece mais com esse É esse daqui Sim Chique 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 Jóia Agora esse Meninas leiam E me dá a resposta Eu acho que é a letra B Quem falou? Aline Aline? Aline? Letra B? D de dado D de dado Tá Então A Aline Acha que é a letra B Então não é Tá Ó Alguma ideia Silvana Trindade Desculpa Marina Trindade puxa tanto Que eu gosto de chamar Trindade Sem problema Pode chamar E aí Marina O que que você acha? Estou Estou pensando aqui Vocês faltaram a aula passada O William ia matar isso de cara Ele ia falar Davi Essa resposta aqui Ele teve aula particular Semana passada Ó O que o que eu passei Na aula Na aula passada É o seguinte Tem o chamado O ângulo visual Que é o ângulo Com o qual A gente enxerga Então aqui por exemplo É o teu olho Tá Então vamos supor Que você Esse aqui é o ângulo Que você tá enxergando Vamos supor Que a pessoa Tá muito próxima de você Ela tá aqui Correto? A medida que ela vai Se afastando É uma pergunta boba Mas a medida que ela Vai se afastando Ela vai diminuindo De tamanho? Por exemplo Eu tô lá olhando A Aline Oi Aline Beleza? Beleza? Tá morrendo aí Valeu, tchau Aí a Aline vai embora Aí ela começa assim Um metro e setenta Um metro e vinte Um metro e oitenta centímetros Não faz sentido, né? O tamanho da Aline Continua mesmo Não continua? Continua Então o que que acontece? Se essa daqui É a Aline Se eu pegar E trazer aqui Pra cá Independentemente Independentemente É que pra enxergá-lo agora É que pra enxergá-lo agora Deixa eu colocar O laranja aqui Eu preciso de um ângulo visual É que pra enxergá-lo agora É que pra enxergá-lo agora É que pra enxergá-lo agora É que pra enxergá-lo agora? É que a Aline só que ela tem 1,80m, essa é a alta, 1,80m, ficaria assim, 1,8m, e com o passar do tempo, ela continua com esse valor constante de 1,8m. Entendeu? Essa é a resposta. De cara, mesmo que você não soubesse tudo isso que eu te passei, aqui ele está falando que à medida que o tempo aumenta, já está se afastando, a altura está aumentando, não seria isso. Aqui, na forma de uma hipérbole, mas a altura está aumentando também. Certo? Aqui, interpretando esse gráfico, a altura está diminuindo, depois para, depois a altura começa a aumentar, ah, que coisa louca essa, a pessoa está se afastando de você, está diminuindo o tamanho dela, depois começa a aumentar. E aqui, ela está se afastando de você, a altura está aumentando, ela vai ficando maior, depois ela vai ficando menor. Então, mesmo que você não tivesse destacado a questão do ângulo visual, mas só interpretando os gráficos, esses seriam mais razoáveis. Todos os outros são uma loucura que inventaram aqui. Entendeu? Sim. Você quer ver um exemplo disso? Você já observou o sol, por exemplo? Quando ele está no topo, assim, ao meio-dia, por exemplo, ele fica pequenininho? E quando chega, na hora de ele se pôr, se tem um prédio perto, não dá a impressão que ele fica maior? É porque aí você tem dois pontos com ângulos visuais diferentes para você analisar. Então, não é que o sol ficou maior, é porque o tamanho dele é sempre o mesmo. Só que, como você enxerga um prédio num ângulo visual menor do que o sol, dá a impressão que o sol ficou maior. Porque você tem um ponto de referência. Beleza? Então, com esses exercícios, deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu esqueci. Fizemos aqui, sempre toma cuidado. Cuidado com esses exercícios. Se está em movimento o espelho e ele pergunta assim, Quanto que a imagem se afasta de você? É o dobro da velocidade do veículo. Agora, se perguntar, quanto que a imagem se afasta, qual a velocidade que ela se afasta do espelho? Aí é dois. Tem a modelo, mas tem também. Campo visual, trabalhei bastante com vocês. Campo visual de novo, nós trabalhamos. E esse aqui. Muito manjado, existe o exercício. Para cair de novo, assim, para cair no Enem e tal. Puxa muito, porque não é só física. Tem matemática e tem a questão do triângulo também, né? Tá? Ok? Ó. Vocês vão fazer isso aqui para mim rapidinho, hein? Vou dar um tempo para vocês fazerem. Ó. Imagina que você tem dois espelhos assim. Aqui é um espelho E1. Aqui é um espelho E2. E aqui você tem um ponto P. Entre eles. E o ângulo é... 1 graus. Qual é a quantidade de imagens que consegue formar, que esses dois espelhos conseguem formar desse ponto P aqui? Tem a formulazinha, né? Aham. Qual que é o fórmula mesmo? N é igual a 360 graus dividido pelo... pelo ângulo, que eu esqueci qual que é o nome. Ah, opa. Menos 1. Menos 1. Ok. Calcula para mim, então. O que é o nome? O que é o nome? Então vamos lá N é igual 360 dividido por 30 menos 1 corta 0, corta 0 N é igual 36 por 3 dá 12 menos 1 a resposta é 11 Tá? Tranquilo? Tranquilo Como nós estamos assim tem alguns minutinhos quer ver alguma coisa de espelho esférico? Pode ser? Pode, informação de imagem assim não se preocupe assim eu vou falar um monte de coisas pra vocês mas aí não fica preocupado não, tá? Tá Vamos lá Deixa eu ver se eu acho aqui Estão vendo aí o Patrick Então tá Ó Espelho esférico O que que é espelho esférico? Bom Você pega uma imagina uma bola de vidro e você corta um pedaço dela assim forma forma que a gente chama de calota Certo? Uma calota esférica Essa calota esférica ela pode ser espelhada por dentro ou pode ser espelhada por fora Tá? Se ela for espelhada por dentro o nome desse espelho é espelho côncavo Se ela for espelhada por fora o nome desse espelho é espelho convexo Já foi numa ótica experimentar óculos? Sim A moça pega Experimenta esse A hora que você põe o óculos e olha no espelho dela seu óculos fica maior Aquele tipo de espelho é o côncavo que você tá olhando aqui dentro Agora quando você pega uma bolinha de Natal ou mesmo aquele espelho que tem no supermercado ou no banco ele é meio curvo assim as imagens ficam menorzinha mas ele tem um ângulo visual maior É esse lado aqui É o espelho convexo Tá? Então lá Quando a superfície espelhada é a de dentro é a face côncava esse espelho é chamado de espelho côncavo Quando a face espelhada é a parte de fora convexa a gente chama esse espelho de espelho convexo Tem diferença na formação da imagem? Tem Ó Não assusta não, tá? Ó Então você tem assim Você tem o círculo que deu origem à calota C é o centro de curvatura da esfera que contém a calota Alfa é o ângulo de abertura da calota daqui até aqui R é o raio de curvatura e V a gente chama de vértice O que é isso? É o cruzamento do eixo principal com a borda da calota a gente chama de vértice Tá? Vamos lá A luz incidindo Nesta face aqui é no espelho côncavo Incidindo na parte de fora é o espelho converso Entendeu? Agora vem propriedade do gão Assim Metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice a gente chama de foco Então aqui ó metade dessa distância aqui ó daqui até aqui a gente chama de foco Vermelho é o raio incidente Azul é o raio refletido Tá bom? Então olha só Todo raio que incide paralelo ao eixo principal ele bate ele bate no espelho e é refletido numa direção que passa pelo foco Então lá esse aqui vai refletir no espelho e vai passar pelo foco também Se eu passasse um raio aqui por baixo paralelo ao eixo principal ele vai bater e vai passar pelo foco Tá? Ah aliás tem erro Tá vendo? Então ó propriedade Primeira propriedade Todo raio paralelo que incide Todo raio que incide no espelho paralelo ao eixo principal reflexo numa direção que passa pelo foco Aí você fala assim Mas esse espelho aqui é convexo Não tem como chegar aqui porque o raio vai ser refletido para a esquerda Tá certo? Só que ele vai ser refletido numa direção que passa pelo foco também Tá vendo? Estão entendendo gente? Uhum Ok Então ó falei ó Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflexo numa direção que passa pelo foco No espelho com Passa assim Passa lá Ok? No espelho convexo Ah pá Qual que vai ser a trajetória do raio refletido? Você une o foco ao ponto e transeja assim Ele vai fazer assim Ele vai bater aqui e vai pra lá Ok? Tá Todo raio que incide numa direção que passa pelo foco reflexo paralelamente ao eixo principal Lembra que eu falei que quando a Aline enxerga a Marina Trindade no espelho a Marina Trindade enxerga a Marina também Então a propriedade ao contrário não é verdadeira também Como assim? Se incide paralelo passa pelo foco se incide pelo foco vai voltar paralelo é isso que ele está falando aqui Viu? Viu? Olha lá Incide pelo foco reflete paralelo ao eixo principal Ok? E aqui? Olha lá incide numa direção que passa pelo foco sim Então ele vai refletir paralelo Está vendo lá? Certo? Certo Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo Ó O centro está aqui Essas bolinhas aqui foram o máximo Esse Ceará é em São Paulo Ó Incide passando pelo centro Sim O que vai acontecer? Ele vai bater no espelho e vai refletir sobre si mesmo Tá bom? No convexo Olha lá Tem que fazer o efeito com a bolinha aqui Ó Incide numa direção que passa pelo centro Sim Ele vai refletir sobre si mesmo Tá? Ok? Ok Todo raio de luz que incide pelo vértice reflete-se simetricamente Isso aí inclusive é aquele é a mesma propriedade do espelho plano Tá? Ó Incidiu pelo vértice ali vai refletir simetricamente Esse ângulo é igual a esse Tá? Tá E aqui pelo convexo A informação da imagem olha só Aí o que que acontece? Veja bem você tem aqui o vértice o centro de curvatura e o foco fica no meio Aí a pessoa fala pra você assim determine graficamente a posição da imagem O que que você vai fazer? Pela ponta dela você vai traçar dois raios de luz utilizando as propriedades que você conhece Então ó Primeiro Incide paralelo vai refletir passando por onde? Pelo centro pelo foco ou pelo vértice? Silêncio na mulherada Silêncio na mulherada Incidiu paralelo reflete numa direção que passa pelo foco E se passar pelo foco? Reflete de que jeito? É o inverso da primeira Se incide paralelo passa pelo foco Se incidir pelo foco reflete paralelo Tá vendo esse cruzamento aqui ó? Uhum Tá vendo aquele ponto onde eles saíram? A imagem vai estar assim ó Ixi Então isso forma uma imagem real invertida e menor Quando você for comer antes de dormir pega a colher aí vai olhando pra você nela assim vai afastando ela de você Se for uma colher assim com um bom bem frustrada assim alto poder refletor tem hora que sua cabeça vai ficar de cabeça pra baixo natural e menor E por que que essa imagem é real? Porque essa imagem ela é obtida pelo usamento do barro de luz Essa imagem eu consigo projetar A imagem virtual eu não consigo Tá? Agora ó nós vamos colocar o chat em cima do centro de curvatura Então vamos lá moçada incidiu paralelo o que que acontece? Reflete pelo foco Beleza E passando pelo foco? Volta Paralelo Paralelo Olha o cruzamento ali ó Qual que é a característica da imagem? Ela é real igual e invertida Invertida Agora você trabalhou inteligente Vocês são inteligentes Tá vendo que aqui a imagem tava menor né? Que o objeto Eu peguei o objeto e coloquei lá o C A imagem ficou igual E se eu aproximar mais tipo assim ó Faz uma previsão pra mim dessa imagem Primeiro ela era invertida e menor depois ela ficou invertida e tamanho igual O que que vai acontecer agora? Ela vai ficar invertida e o tamanho vai ser maior Paralelo passa pelo foco Pelo foco volta paralelo Olha lá a imagem Invertida maior maior e real Ok? Ok? Em cima do foco Olha o que vai acontecer aqui se ela estiver em cima do foco Eu usei assim a propriedade paralelo passa pelo foco depois incide pelo vértice reflete com o mesmo ângulo Tá dando cruzamento aqui? Não Não Então aqui é chamada de imagem imprópria Por que imprópria? Porque não forma imagem Tá? Dá o branco total É Tem a música do Pachecão depois eu vou passar pra vocês Ele tem uma música Ele fez uma música sobre isso Dá conta? Ó Em próprio Agora qual que é a posição que ele vai pôr? Entre o foco e o vértice Ó Olha lá agora Esse é o objeto Essa é a imagem Quais são as características dela? Ela é direita Ela é maior Só que ela não é real Ela é o que? Virtual Por que que ela é virtual? Porque ela é obtida pelo prolongamento É essa imagem que você vê na ótica Quando você tá olhando o óculos lá se ficou bom pra você ou não e seu rosto fica maior É esse tipo de imagem que você vê É uma imagem virtual direito e maior Tá? Agora o espelho convexo Aí como é que nós vamos fazer isso? Ó lá Incidiu paralelo reflete numa direção que passa pelo foco Ó lá Incidiu pelo centro de curvatura numa direção reflete sobre si mesmo Tá vendo o curvamento que deu aqui? Então é uma imagem virtual direita e menor Essa imagem você vê em bolinha de Natal Essa imagem você vê naqueles espelhos redondos esféricos que tem em ônibus que tem perto de porteiro que tá vigiando o mercado por exemplo Aí você fala mas a imagem é menor Qual que é a vantagem? É porque ele enxerga em um ângulo maior Tá? Um ângulo maior pra ele poder enxergar o movimento do corpo Tá? Aí isso daqui agora é o seguinte Tudo isso que eu passei pra você aqui todos esses casos aqui Tá? Se você consegue memorizar todos eles vai te ajudar dá demais porque não é só desenho Pode acontecer um estudo analítico Aí o estudo analítico Desculpa meninas vou falar um palavrão É foda Por quê? Você tem a equação de Gauss que é essa daqui 1 sobre foco é igual 1 sobre p mais 1 sobre p' Só que eu tenho que tirar uma aula pra explicar isso pra vocês Tá? Não dá pra gente fazer cansado agora não Tá? Aí tem uma série de coisas o aumento linear tal quanto que eu vou aumentar quanto que vai diminuir né? Mas isso daí nós temos que tirar uma aula pra gente estar trabalhando Tá? Tá bom Aí você pergunta assim Davi É melhor estudar isso aí ou ir avançar pra ondulatória e depois que o caso a gente retorna no estudo ali eu acho que é preferível tá? Porque a probabilidade de que saia um doatória elétrica alguma coisa é maior do que isso aí Então a gente vai assim fazendo ó a gente vai fazendo uma um apanhado no geral aí a hora que a gente completar a elétrica chegar no eletromagnetismo aí a gente volta a fazer um detalhe de cada coisa Entendeu? Eu acho que é melhor Certo, Moçada? Certo Isso aqui depois eu posso trabalhar com vocês depois com mais detalhes Aqui só falando aqui Olha lá Aqui ó essa superfície é convexa então a imagem que você vê das pessoas é menor tá? Esse espelhado aqui é convexa Agora aqui por exemplo uma aplicação prática do espelho côncavo lembra que incide paralelo passa pelo foco se você pegar um espelho côncavo e voltar ali pro sol os raios solares são praticamente paralelos eles vão bater todos numa região só serve inclusive que você pode uma comidinha aqui ó uma panela preparando a comida tá? Bom pessoal tá bom por outro? Sim? Fala comigo Trinade tranquilo? Sim Trinade dormiu lá em cima da mesa já Aline tranquilo? Tá tudo Pelone tudo bem? Tchau